Essa tentativa de furto foi registrada na madrugada dessa quinta-feira, por volta das 5h30 da manhã, em um estabelecimento próximo à Praça Antônio Dias. A gente foi acionado na madrugada, por populares, segundo informações dessa ligação, haveria alguns indivíduos no telhado de um estabelecimento comercial, nas proximidades da Praça Antônio Dias, na área central da cidade. Então, a gente deslocou as equipes para lá, com o auxílio do olho vivo também, que ali tem o monitoramento do olho vivo. A gente deslocou, fez o cerco nas proximidades, infelizmente não conseguimos efetuar a prisão dos autores. Mas apreendemos no telhado desse estabelecimento comercial alguns equipamentos que são utilizados por esses autores para arrombamento, pé de cabra, ou diversos outros equipamentos utilizados para arrombar, para cometer esse tipo de delito, do furto. Então, a ocorrência ainda está em andamento, a Polícia Militar está realizando diligência para ver se consegue identificar quem são esses autores. Realmente, as denúncias que foram nos passados por 190, de certa forma, foram confirmadas, que havia esse indivíduo sobre esse telhado, porque a gente deslocou até o local, fez o cerco e constatou realmente que havia esse equipamento, esse material lá de utilizado na modalidade de furto por arrombamento. Então, a gente está em diligência, as viaturas estão ainda na captura para ver se consegue identificar quem seriam esses autores. A Polícia Militar também reforça que os canais de comunicação via 190 e 181, diz que denúncia, estão abertos à população para quem tiver qualquer informação a respeito desta ocorrência. A gente sempre passa para a população, nos contatos que a gente tem, nas redes de proteção preventiva, quando a gente tem a oportunidade de falar na imprensa, da importância da população se envolver com os problemas de segurança pública. Eu falo, não tomar iniciativa por si próprio, contra o infrator, isso de forma alguma, mas pelo menos, no mínimo, ligar para a polícia, passar as informações que a Polícia Militar trabalha em cima, com base nas informações passadas pela população. Então, é muito importante a população conscientizar desse papel dela, para auxiliar a polícia na promoção da segurança, da nossa segurança como um todo. E aí